Estamos de volta, trazendo agora uma triste notícia que acaba de chegar, já que o mundo artístico, gente, perde mais um grande nome. O querido Tony acabou perdendo a sua vida. E inclusive, a notícia já ganha aí as manchetes de vários veículos da imprensa nesses últimos minutos, né, nessas últimas horas. Notícia que inclusive foi confirmada pela Globo. E famosos já começam a prestar homenagens e se despedem, né, desse querido artista. Trago também informação a respeito do cantor Luan Santana, já que acaba, né, sendo revelado o diagnóstico do artista. Que acabou, né, galera, dando um susto aí nos seus fãs após passar mal antes de um show que iria realizar ali em Minas Gerais. E os médicos, né, revelam, de fato, qual o seu problema de saúde após especulações, né, após boatos de que ele teria sofrido um mau súbito. Trago também informações que chegam a respeito do grande e querido ator Marcelo Antônio. Artista que participou de várias produções de sucesso, como Torre de Babel, O Rei do Gado, Salsa e Merengue, entre tantas outras. Notícia que acaba sendo confirmada, né, que acaba sendo anunciada. Em instantes, todos os detalhes dessas informações que acabaram chegando nessas últimas horas. Pois bem, pessoal, vamos iniciar trazendo informações que chegam a respeito do cantor sertanejo Luan Santana. Renumado artista que, claro, acabou causando apreensão entre seus admiradores e fãs por todo o Brasil. Às vésperas, né, de sua tão aguardada participação na Divina Expo, um prestigiado evento musical sediado em Divinópolis, Minas Gerais. Vale destacar que a divulgação feita pelo diligente da assessoria de comunicação do Sindicato Rural de Divinópolis, responsável pela organização do espetáculo, esclareceu a ausência do artista, né, naquele primeiro momento. Que ansiosamente aguardavam sua apresentação, afirmando, né, que ele supostamente teria sofrido um mau súbito. No entanto, a assessoria do músico, no dia seguinte, ressaltou que não se tratava de um mau súbito, conforme inicialmente especulado. O imprevisto gerou surpresa não apenas entre o público, mas também entre os organizadores do evento, que já haviam preparado todos os detalhes para receber o artista. Inclusive, toda a equipe, né, de produção de Luan já estava presente nas dependências da Divina Expo, pronto para auxiliá-los durante sua performance. Segundo, né, gente, informações obtidas, ele teria se sentido mal antes de sua apresentação. Uma fonte próxima à família do artista, que preferiu manter-se no anonimato, conversou com o portal Revista Quem, dizendo que nos dias anteriores do evento, Luan, né, já havia participado de shows em Santa Catarina e no interior de São Paulo. E aí, na sexta, o artista havia programado um dia de descanso para recuperar suas energias. Contudo, no sábado, ao embarcar em seu jatinho particular, começou a sentir-se fraco e apresentou sintomas de calafrios, acompanhados de febre, que atingiu a marca de 38,5%. E mesmo, né, após o pouso em solo mineiro, Luan continuava indisposto que levou sua equipe a decidir para o retorno a São Paulo. Visando, né, proporcionar-lhe o conforto do seu lar, onde foi medicado e os médicos pediram repouso absoluto. E agora, né, galera, três dias após esse episódio, a assessoria do famoso confirmou já a sua volta aos palcos, isso mesmo, e revelaram o diagnóstico final do sertanejo. A equipe do artista contou à Revista Quem, que o mal-estar contínuo de Luan se tratava, gente, de uma virose. O cantor tem feito repouso absoluto e deve retornar sua agenda de show já nessa próxima quinta-feira. Quando se apresenta no Catanduva Rodeio Show, no interior de São Paulo. Vamos trazer agora, pessoal, essa informação que envolve o ator brasileiro Marcelo Antony, que conquistou o coração do público, principalmente nos anos 90 e 2000, com suas performances em novelas e séries da Rede Globo. No entanto, desde 2018, o famoso passou a residir em Lisboa com sua família, após ter se mudado para a capital portuguesa para gravar a novela Valor da Vida. O artista foi lembrado recentemente por sua participação na reprise de Paraíso Tropical no Vale a Pena Ver de Novo. Além disso, ele foi um dos protagonistas de Ciranda de Pedra e teve um importante personagem em Passione. Em 2013, fez Amor à Vida e voltou apenas em Malhação em 2018. E aí, né, antes da pandemia, o artista se mudou para Lisboa em busca de novas oportunidades como ator. Longe das telinhas, o famoso pessoal acabou, né, surpreendendo a todos ao anunciar sua transição de carreira. Por meio de suas redes sociais, o famoso pessoal, por enquanto, né, continua, permanece aí afastado das telas e revelou que agora trabalha aí como executivo de uma corretora. Abre aspas, quero proporcionar a você a experiência excepcional que merece na busca do seu imóvel perfeito. Até a gente, com sua experiência no setor imobiliário, aliada a um profundo conhecimento do mercado de luxo, me permite oferecer uma visão única e estratégias personalizadas para atender às suas necessidades específicas. E eu estou feliz em poder colaborar com você e ajudá-lo a encontrar o imóvel dos seus sonhos. Por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo, para discutir como posso ajudá-lo a alcançar seus objetivos imobiliários. Forte abraço a todos! Falou ele, gente, em suas redes sociais. E essa mudança, né, de carreira não apenas demonstra a capacidade, né, de adaptar-se, mas também a sua disposição em explorar novos desafios longe das telinhas. Mas e você acha que o artista está fazendo falta nas novelas da Globo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos trazer agora, gente, essa triste notícia que acabou chegando, que repercute nessas últimas horas em vários veículos e principais portais de comunicação aqui por todo o nosso Brasil, que dão conta que, lamentavelmente, acabamos de perder mais um querido artista. Inclusive, muitos famosos já vêm lamentando essa perda por meio de suas redes sociais. A esposa do famoso também acabou, né, fazendo aí uma declaração bastante emocionante. E falou, né, prometeu não deixar o legado do marido ser esquecido. Abre aspas. Não tenho palavras para descrever essa dor que estou sentindo em saber que não irei ver você todos os dias me chamando de gatinha. Só Deus sabe o quanto lutei incansavelmente para ter você de volta. Mas Deus quis você perto dele e aprendi que não devemos ir contra a vontade de Deus. Está doendo muito, meu amor. Obrigada por ser companheiro, amigo, esposo e, principalmente, pai dos nossos filhos que tanto amamos. Lá de cima estará torcendo por cada um de nós. Não será fácil, mas vou seguir com nossos planos e conquista. Você sempre será nosso herói e sabemos o quanto foi forte até aqui. Falou ela, né, gente, dizendo que nunca vai deixar o seu legado se apagar. Segundo informações confirmadas, inclusive, pela Globo, por meio do seu portal de notícias G1, ele, infelizmente, acabou sofrendo um AVC vascular em abril desse ano. Ele, inclusive, chegou a ser hospitalizado. Infelizmente, acabou falecendo com seus 57 anos de idade. O artista Tony Brasil, famoso compositor paraense e precursor do Tecnobrega, gênero musical tradicional do Pará. Famoso por suas composições como Cúmbia do Amor, cantada por Marília Mendonça e Dudu na voz de Joelma. Ele acumulou várias faixas que tiveram grande sucesso pelo Brasil, principalmente com a banda Calypso. E, ao todo, foram mais de duas mil letras escritas que falam de amor e das coisas boas da vida. Embora tenha, né, sofrido o AVC, a causa da morte ainda não foi divulgada. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.